Queremos estabilizar a Roda I, que é o Fé Comércio, em proporcionar esse evento que é super importante lá no estado de Goiás. E é sempre a todos, negrafeita, fotógrafo, aquelas pessoas que são repórteres, jornalistas, aproximando e conhecendo alguém ao outro. Então, parabéns a Fé Comércio por me proporcionar esse evento para a empresa do estado de Goiás.